E eu estou com ele, que é um dos grandes responsáveis por esse carnaval em Ilha Bela. Harry Finger, exatamente. Porque o Brasil é isso, é uma pluralidade. E o Harry, ele tem descendência austríaca, que é um país que eu amo, não é isso, Harry? Boa noite a todos, obrigado. E aí ele fala assim, não precisa sofisticar, é Harry? Ok, mas é que eu já sofistiquei, mas diga, Harry. Não, imagina, o importante é que a gente está aqui na Ilha Bela, um pré-carnaval, a gente está antecipando o carnaval, podendo trazer mais um evento para poder trazer turistas da Ilha Bela, que já tem nosso turismo consolidado de sol e praia, e a gente proporciona esses eventos para que a gente possa trazer o turista, o turista que já vem para Ilha Bela poder ter uma diversidade maior e poder aproveitar a noite a nossa cidade também. E você, como secretário de turismo e hoje fazendo o carnaval, qual a identificação que você encontra? Você já lidava com o carnaval antes, Harry? É, na verdade, eu sou paulistano, eu moro em Ilha Bela há 22 anos, e a gente acaba se acercando, eu era próximo a uma das escolas de samba, e por incrível que pareça, apesar de não ter muita ligação com o samba, eu acabei ficando ligado a uma escola e fui diretor de harmonia durante sete anos de uma escola. E a gente acaba, eu comecei empurrando um carro alegórico, e a gente acabou se aproximando, ficando amigo das pessoas do bairro e sendo diretor de harmonia. E a gente acaba se aproximando, ficando amigo, amigo da cidade, e claro, esse carinho todo faz a gente se aproximar do samba e da escola de samba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho